A CIDADE NO BRASIL 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 E O SALGADINHO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E O HENDEL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor Deus Não há palavras A Deus nos nossos lábios Para expressar Aquilo que vai no nosso coração De gratidão, de reconhecimento Por tudo que o Senhor tem feito por nós Por essa igreja Pelas vidas que aqui congregam A única palavra que nós temos pra dizer Muito obrigado Senhor Muito obrigado Que o teu nome seja glorificado Engrandecido Na vida de cada pessoa aqui Nos vários ministérios da igreja Que o teu nome seja glorificado Em cada alma convertida aqui nessa noite E que essa igreja continue marchando Que esse povo seja um povo modesto E humilde Que confia no Senhor Que depende do Senhor Tira do nosso meio toda soberba Toda vaidade, dá-nos um coração único Um só pensar Um só sentir Um só desejo a Deus Que a unidade do teu Santo Espírito Seja preservada aqui Para a glória do teu nome Senhor Ajuda-nos, abençoa-nos Nós te pedimos em nome de Jesus Amém Que a graça do Senhor Jesus Que o amor de Deus O nosso eterno Pai Que a comunhão, o carinho, o conforto A alegria do Divino Espírito Esteja sobre cada um aqui Sobre cada família Sobre a família de Pinheiros Sobre a família de Deus Espalhada pela face da terra Hoje e sempre Amém 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 O que é isso?